Fala galera, eu sou o Kaique Pão e eu vou falar pra vocês rapidinho, vou fazer um vídeo bem rápido pra vocês hoje Tá fazendo um frio horrível, horrível, vou achar pra vocês, ó, lá fora, apesar de tá muito bonito E tá fazendo sol, até a fumaça ficar mais densa aí, dessa fábrica Eu vou botar pra vocês na tela aí, quanto tá fazendo de temperatura A gente tá fazendo essa temperatura aí, que vocês estão vendo, tanto a temperatura quanto a sensação térmica, que é o pior, né Que o que conta não é temperatura, é sensação térmica Eu saí, almocei fora, né, e agora eu vou mostrar rapidamente o que eu comprei Comprei pra mais tarde Pão Doce, não encontro pão salgado aqui, de jeito nenhum Mel, tem um mel branco É mel de abelha normal, mas esse mel é branco Ele fica assim, da temperatura, né, meio que duro, congelado Bom, comprei duas frutas Uma que eu gosto pouco, mas não sou tão apaixonado, que é uma pera Ela vende outro local aí, bem longe, ela é cara um pouco Comprei só uma E comprei um... Dezoito reais isso aqui, gente Mas é um granate romã E é isso Eu gosto de chupar sementes do romã E é bom chá pra garganta Bom, tirando isso, o que é que eu posso falar pra vocês mais? Que eu comprei, eu comprei esses dias Meu colega de quarto até, ui, gostou Eu comprei uma agenda Novinho, eu gosto de cheiro de novo da agenda Meu colega ainda Aqui E... Ela é bem bonita, essa agenda, ela é permanente Então, como é que acontece? Ela... Não tem uma data, né Não tem datas, ela tem a marcação como se fosse assim, ó Data, aí você coloca a data Dia da semana E mês Então, pode usar dois anos, né Eu vou só quando for eventos importantes E é isso, gente Então, hoje Eu fiz um vídeo mais pra atualizar Eu tô na correria terrível que eu tô fazendo o trabalho E esse trabalho, ele... Eu tô na reta final Desse semestre Então, tem uma matéria que a professora é insuportável E daí você tem que copiar os conspects, né Que é as lexias, as palestras E aí a gente tá copiando Todas as aulas dela tem que ser copiada A letra, um garrancho Mas é isso Parei aqui E hoje, se terminar São duas matérias Tem que copiar tudo das duas matérias Bom, em geral Eu posso dizer É um pedaço do meu colega do quarto Em geral Vou perguntar um dia se ele quer aparecer Ele é meio tímido E... Ele é meio tímido, ele é bem rosto O modelo é bem variado Ele tá um príncipe Todo fofinho, tudo Outras vezes ele tá Com a sola revirada Mas é isso Não, mas assim Só serve Ele não é chato não A gente tem uma convivência boa Acho que vocês sabem Que fui eu que escolhi morar com ele, né Eu convidei ele pra morar comigo Ah, tem gente nova no canal Vou contar mais ou menos essa história Ah Gente Meu nome é Kaique Júnior Sou brasileiro Nordestino De Aracaju A capital do Sergipe Esqueci de me apresentar E eu moro em Vladivostok No extremo oriente da Rússia Bom A gente quando estuda nessa universidade aqui Costuma morar Morar na Preparatória Na preparatória não A gente mora na ilha Que é onde fica o corpus da universidade Mas eu não gosto Acho chato Acho monótono E eu escolhi morar aqui Nesse quarto Tô pra mudar de quarto E isso é muito interessante Que quando eu cheguei aqui Eu sou o único estrangeiro Nesse prédio Aqui é um prédio pra russos Eu realmente não tive condições financeiras Assim De tá me mantendo confortável na ilha Porque o aluguel da ilha Eu vou arredondar Era quatrocentos Oi Era quatro mil Rublos Que seria Trezentos e pouco Quatrocentos reais Como ficou pesado pra mim E eu não gosto De morar na ilha Eu pedi pra morar aqui E chegando pra morar aqui Eu já cheguei Chegando né Perguntando pra morar Ela primeiro se espantou Ela disse Não entendi Porque mandaram Estrangeiro pra cá Porque nesse prédio aqui A gente só teve Uma muitos anos atrás Uma foi dois Aí ela falou Nossa Você fala bem russo Dos estrangeiros Que tiveram aqui né Dos outros dois Você que melhor fala Interessante Aí criou meio que Uma conexão Ela foi bem fofa Que organiza o prédio aqui Aí eu pedi Eu disse Tem algum quarto livre Por enquanto Que eu queria ver Se eu moro com alguém Que eu conheço Ela disse Eu só tenho Uma vaga em um quarto E tem um quarto livre Mas ele é ruimzinho Que é esse aqui Aí eu disse Tem nada não Vim pra cá Acho que estaria só Mas se eu não Tivesse convidado ele Mas aí eu pensei Não vou correr o risco Vai que vem alguém ruim Tudo É melhor chamar ele Aí eu escrevi pra ele Eu falei O nome dele é Pacha Pacha você Você mora nesse pé daqui Ele falou Eu falei Quer morar comigo Eu tô ouvindo Ele falou Quero Pode ser A gente já se conhecia Por intermédio de um amigo Ele é amigo De um amigo meu E daí Chamei ele E veio E depois O tempo foi passando Aproveitei a simpatia Que a mulher tinha Reclamei da cama Que a nossa cama É bem ruim Você deita Ela desce Ela é uma tela De ferro Ela não é uma grade E aqui tem camas muito boas E tem dois quartos Que estão reformando Vai estar tudo pintadinho A parede toda bonitinha Tudo E ela disse Quando reformar o quarto Me lembre tal data E me deu uma data Pediu pra eu lembrar pra ela E daí eu vou mudar Aí é isso Mas minha experiência Com Rússia é bom Eu acho Acho bem louco Porque assim Pô, eu sei mais velho Mesmo sendo Tendalma bem jovial Como eles dizem É Eles Eu percebo que eles Esperam muito Que eu faça as coisas Tipo assim Aí ele fala Carlos Eu me chamei Carlos Você pediu água Que a gente compre água junto Aí eu peço A internet Eu pedi Aí ele falou Ai vamos pagar você metade Eu metade Eu falo Beleza Então tudo que eu faço As coisas Ele meio que Que nem criança Ele meio que segue Meio que copia Meio que espera De mim muito fazer Aí não me incomoda É engraçado Até E ele não é tão novo Ele tem 21 21 21 Acho que é Se não é 21 É 22 Mas é 20 Com a certeza Que é 21 E Que mais Que eu ia dizer E é isso Gente No mais É isso Eu tô Atarefado Essa semana Então tô gravando Esse vídeo Meu pra dizer Pra vocês Que eu não quero Quebrar a constância Do canal Então vai vir Um desafio Grande aí Que eu tô Terminando De editar O vídeo Da série Em Asenyev Que é o terceiro Vídeo Da série De viagens Pela Rússia E vamos ver Vamos ver No que vai dar Vamos ver Como vai ficar Se eu vou conseguir Legendar esse Porque eu não consegui Legendar o segundo Mas vocês viram Que foi de boa De eu assistir Sem problema E é isso Gente É isso Não tenho muito Mais o que falar Eu tô Nessa loucura De terminar Provas De terminar Exercícios Tarefa Tem professor Que é de boa Tem outros professores Que é chato Eu tô com as dívidas Acadêmicas aí Que eu tô entregando Então Aquele desânimo Que eu tive Eu consegui dar uma respirada E meio que recuperar Quem acompanha aqui no canal Sabe que eu tive Uma vibe Meio que querendo desistir Trancar curso Vai mostrar ele Não Trancar curso Uma vibe Mais assim E é isso Gente Mas Na verdade Eu repensei Cheguei tão longe Vamos ver Vamos seguir Vamos ver até onde dá Psicologicamente Eu tô melhor A fase do inverno Agora Apesar de muito 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 Vezes Dez Mais frio Que tá agora Tá fazendo sol E o sol Ajuda muito Você ver Você sentir Essa coisa do sol É assim Outro nível Bom Então eu venho Depois Com mais vídeos Fora de casa Eu ia gravar Hoje na rua Que eu fui almoçar na rua Mas gente Sensação térmica Deixa eu rever Aqui a sensação térmica Eu disse que ia botar No começo do vídeo Então se por acaso Eu não voltei É porque eu deixei Pra ficar aqui No final Mas eu vou mostrar Pra vocês Gente Eu acordei Olha isso Sensação térmica Temperatura Menos 20 Ensolarado Porém Sensação Menos 33 Gente Vocês não tem noção Do que é Ah E o pior Pior Vento Forte Gente Eu vou te dizer uma coisa Eu já peguei Menos 27 Menos 17 Menos muita coisa Acho que eu já peguei Menos 30 Também Sensação Sem hipocrisia Não me incomoda Eu gosto de frio Eu não me sinto mal Com menos 27 Eu não me sinto mal Com sensação de menos 30 O problema é Ventando Vento não dá Eu saí Tava parado uma hora O vento tinha parado Aí eu saí Menos 20 Que esse sol Olha assim Fui caminhando Gente No meio do caminho Começou a ventar Eu parei na rua Um pouco assim Porque quando o vento bate Na fronta Quando o vento bate No seu rosto Dá uma dor Dentro da cabeça Sabe quando você toma gelado Que dá aquela dor Se você está com muita vontade De tomar uma cola Com suco de aranja gelado Ou água mesmo E você dá aquela golada E você está quente E dá aquela dor Aqui dentro do cérebro Nossa, é horrível Eu saí hoje de casa De novo Poucas coisas Me tirariam de dentro De casa hoje Pouquíssimas Pouquíssimas Mas é isso A vida em país frio Que a gente mora É assim A gente não escolhe Temperatura que vai amanhecer E nem a força do vento Queria ter o poder Da tempestade Da X-Mem Para fazer assim Apagar o vento Os menos de 33 Eu deixava Para mim É indiferente Mas vento gato Ah não Vento é contra Os meus princípios Bom Beijo no coração Obrigado para vocês Que assistiram até aqui Tem aí fofoca nova Para contar Mas não vai ser Nesse vídeo Tá bom Espero a compreensão Dos meus amores Dos meus amados Amigos da Rússia Nessa semana Nessa minha etapa louca De conclusão Mas eu acho que dá Para perceber Que eu estou melhor Eu tenho alguns vídeos Com a vibe Meio baixa céu Eu estou entrando De férias Já já Então Acho que Questão de semanas Mas o conteúdo Vai continuar Eu vou gravar Na rua também Mas a questão Eu estou olhando Que a perna Chega que se viu Mas É isso Até agora Vou passar o dia todo Copiando E essa é a vida Graças a Deus Estou com saúde Para copiar Beijo no coração Tomar um cafezinho Agora Para dar um Para acordar Tem tanto tempo não É isso Até a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima